O segundo bloco do antenado da Gerais Sanz falando um pouco sobre o evangelho do entretenimento é quando se tenta florear a palavra, se usar estratégias e maneiras e criatividades, enfim meios e formatos para se passar com mais convencimento a palavra que as vezes é dura que as vezes confronta e não, isso não atrai tanto, então vamos usar o que dá certo e não o que é certo muitos erros teve uma igreja agora André, que teve até baile de máscaras eu vou chegar nas festas ainda vai lá para cima da mídia, então André, veja bem teve uma que teve, como é que é aquela festa, não, não, aquela festa de trio elétrico e tudo é micareta micareta, micareta e não é o abadá, é abadeus, segura essa que a gente vai chegar lá então André, essa questão de o que dá certo, o que dá certo primeiro assim, a gente sabe que, a gente que conhece a igreja há alguns anos, que caminha que ouviu muito o pastor Martins, o pastor César, quando era criança então a gente que aprendeu fizemos escola a gente que aprendeu a gente que quando era criança é complicado, denuncia algumas coisas fica chato não estamos ligando para isso não então assim, eu estou descontraindo porque o que eu vou falar aqui é muito sério então a gente vê hoje, algumas igrejas que, como o pastor César bem disse, estão inchando e você vai para ouvir uma pregação, você não vê, você vê tudo, menos uma mensagem então existe ali um público que espera algo e recebe algo eu costumo dizer que só há oferta porque é a procura entenda bem então a gente está vivendo dias em que há uma procura muito grande de pessoas que elas não querem o comprometimento da cruz elas querem, como o pastor Martins bem disse e o caminho é esse aí, não tem outra mensagem, vou ser repetitivo o que ele falou porque é verdade, não tem outra mensagem, o evangelho tem que se ter cruz e quando você vai num lugar em que não se apresenta a cruz apresenta o evangelho, mas não apresenta o Cristo da cruz fica fácil, não, isso aqui é leve Jesus então, o que ele quer de mim? não, ele quer que você... aí começam a surgir as ideias não, vamos pregar então, vamos fazer o culto aqui do jovem que pula com o pé só aí enche, agora vamos fazer o culto do saci é, o culto do saci agora vamos fazer o culto da máscara é uma verdadeira pirotecnia exatamente, aquele espaço ali aquele espaço, não igreja, porque ali não tem igreja aquele espaço ali que se denomina igreja vai estar sempre com o ajuntamento de pessoas não se cumpre a bíblia que teriam comissões nos ouvidos amontoariam para os mestres segundo as suas próprias... então eles buscam mestres segundo as suas consciências e tem, e tem mestres pra isso mas tem muita gente que está procurando isso então, é difícil pra quem quer pregar sério, pra essas pessoas que eles não vão nos ouvir deixa eu falar um negócio aqui se Jesus vier no Rio de Janeiro hoje você que assiste fora do Rio se Jesus vier no Rio de Janeiro hoje e abrir uma igreja aqui ele vai ter muito menos membros que muitos pastores que eu conheço porque o que Jesus fala não interessa o que Jesus fala? vão perseguir vocês vão matar vocês já tá amarrado Jesus a melhor proposta dele é o céu eu gosto de ouvir o céu não é muito... eu não gosto de ouvir olha, eu sou um pastor que não gosta de ouvir Jesus falar quer ver como é que eu não gosto? você gosta de ouvir dizer que vão perseguir você? Jesus falou vão matar você eu não gosto de ouvir isso Jesus agora, eu gosto de ouvir alguns pastores falarem eu gosto de ouvir você vai virar empresário você vai... você vai entrar com um vai sair com dois você tem um vai sair com meio você tem que compartilhar Jesus vem falar uns troços que eu não gosto e aconteceu isso lá quando ele pregava uma multidão uma galera o assistia daqui a pouco ele olha assim pergunta pra Pedro assim cadê o pessoal? aí Pedro assim o pessoal foi embora mas por que foi embora? porque achou duro o seu discurso mas foi pra onde? foi pra casa foi fazer o que? foi ver os pastores da televisão porque eles falam coisa bacana contextualizou não eram alternados não que o senhor meia agora é engraçado que Jesus quando Pedro pergunta senhor e nós deixamos tudo pra te seguir o que que nós vamos ganhar? Jesus dá notícia pra eles olha, perseguição espada, morte e depois a vida eterna até Pedro começa a ser tentado ele tem que levar alguma vantagem esse é o evangelho de levar vantagem é a lei do Gerson funcionando no meio evangélico interessa levar vantagem interessa olha não é brincadeira não no outro dia uma pessoa visitou o membro da minha igreja e falou mas você ainda está no Martinho esses anos todos rapaz Martinho é muito atrasado você tem que ver o que nós não é Deus não o que nós estamos fazendo na nossa igreja aí a pessoa chegou e falou assim que era conhecido levantou abriu a porta abriu o portão e falou assim por favor tem alguma placa que procura essa igreja ou procura esse pastor você entrou no lugar errado ele ficou todo sem graça porque a grande maioria está fazendo isso é o proselitismo dentro da própria ele quer buscar a sua ovelha o cara não vai na boca de fumo evangelizar ele não vai no centro de macumba ele não vai buscar quem dá trabalho ele tenta fazer um esquema pra atrair gente porque olha quem frequenta essa igreja existe lá na minha terra São Gonçalo a chamada igreja da moda de 3 em 3 anos de 4 em 4 anos tem uma igreja que bomba com a moda e há aquele rodízio hoje tem uma igreja em Niterói que saiu do circuito de São Gonçalo que é a igreja da moda que o cara é um artista o cara é uma estrela o cara montou um personagem ele é um personagem eu o conheço há muitos anos e sei que aquilo não é ele aquilo é um personagem e ele criou um personagem assim como tem muita gente que se engana com um apóstolo aí que finge que é rocheiro que é matuto aquilo é um personagem criou-se um personagem está cheio de pastor que Jesus não o conhece por que que não o conhece porque na verdade ele passou a vida toda sendo um personagem e aí eu entro um pouco na preocupação a gente está fazendo claro um raio X de como a gente entende tudo isso mas agora vamos entrar no dia a dia na mensagem e no que vivem as pessoas que procuram esse tipo de mensagem e que recebem esse tipo de mensagem entretenimento não traz arrependimento e eu entendo pelo menos na história o centro da cruz e da mensagem do evangelho é através do Espírito Santo temos arrependimento dos nossos pecados para alcançar a salvação quem sou eu para julgar a salvação de pessoas quem está salvo e quem não está agora se o cara procura entretenimento ele não vai ter ele não encontra arrependimento ele vai viver uma vida de entretenimento Jesus vai voltar e o cara fica isso é muito sério quando a gente fala que muda-se a mensagem o cara pensa que ele está na igreja porque Deus vai voltar e vai abençoar ele e ele vai para o céu e no fim das contas o entretenimento não causa arrependimento como falou o pessoal na internet entretenimento até escrito aqui eu botei entretenimento não produz arrependimento entretenimento produz diversão na verdade na verdade André eu quero discordar um pouquinho do que você falou que o cara pensa na salvação dele que na verdade esse tipo de crente a mensagem da salvação violenta ele agride ele quando você prega e fala que a necessidade da conversão do arrependimento da novidade de vida ele se sente coagido negar a si mesmo e constrangido a ir para outra igreja só tem uma palavra raça de vibras quem nos ensinou a fugir o que nós vivemos hoje de fato é Cristo do lado de fora batendo e a igreja ocupada com entretenimento do lado de dentro nós temos uma modernidade porque o que acontece hoje em dia tem que encher a igreja então tem que falar aquilo que agrada o que dá certo o que dá certo a tua expressão é perfeita o evangelho não interessa a pregação do evangelho é para o para o para o para o momento é para o agora então o camarada chega na igreja evangélica cheio de problema como todos os pelos seres humanos estão aí está lá o pastor venha ser feliz com Cristo venha não sei o que vai ser feliz com a família começa a apresentar uma coisa tão boa que o cara não precisa nem ter fé para querer aquilo basta ter inteligência e você pega umas entidades para eclesiásticas aí que convidam o cara para um jantar e depois mete um Jesus igual abaixo para ele como se Jesus fosse uma ratoeira porque se chamar o bacana para ouvir o evangelho ele não quer então chama para jantar uma palestra é uma palestra e aí daqui a pouco quando ele menos espera mete um Jesus igual abaixo para ele sabe como é que prega o evangelho para milionário para empresário já se escuta quer Jesus não então vá para o inferno ponto é assim que se fala ou então vende tudo que tem não tem conversa não não tem filosofia olha não existe ninguém mais radical na bíblia do que Jesus Jesus em alguns momentos não existe nada mais careta mais radical do que a bíblia os pastores querem flexibilizar aquilo que Jesus não flexibilizou a maior pregação do evangelho eu termino aqui essa parte durou apenas uma frase e o maior testemunho do evangelho durou apenas uma frase como o pastor portela colocou a pregação do evangelho durou uma frase paulo e silas presos na cidade de filipe daqui a pouco o carcereiro quer se matar porque os anjos soltaram-nos e ele pergunta que farei para herdar a vida eterna veio a maior mensagem do evangelho até porque a bíblia só tem uma mensagem grava isso de gênesis apocalipse a bíblia só tem uma mensagem e aí vem a maior pregação do evangelho apenas numa frase crê no senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa acabou a pregação amém a bênção apostólica e o maior testemunho Jesus vem passa lambuza o cego lá de nascença lambuza o olho dele corte no chão lambuza ele daqui a pouco ele sai saltitando aí vem os crentes daquela época e pergunta se não foi aquele pecador que se fez isto aí ele diz o maior testemunho da história se é pecador não sei eu sei que eu era cego e agora vejo então o problema todo é que é uma tropicalização na pregação do evangelho que se tenta trazer entretenimento quando a rigor é culto tem que ter contrição culto sem contrição é uma reunião pequena deixa eu dar isso por aí vai me reportou agora uma conversa do sábio meu avô João Colenda Lemos uma vez que ele estava visitando a gente foi pro culto quando eu cheguei em casa eu estava falando do culto foi uma benção gente foi demais eu louvo qualidade sonzeira e tal não sei o que chega a pregação foi muito boa eu saí leve ele falou então está muito ruim esse culto eu falei porque culto bom é quando sai pesado quando sai de sentido culpado que tu não presta que tu não vale nada e ele começou ele acabou comigo eu falei eu não quero entrar numa igreja e sair meu Deus eu não valo senhor eu não presto pra nada senhor eu sou pecador isso leva a reflexão não, mas é interessante isso que é daquilo um entretenimento ele ajunta pessoas ao redor de algo que não de Cristo e a gente entra naquilo se a gente vai e sai de lá voando senhor como eu saí leve eu saí bem você quer ver como é que o entretenimento eu entendo que às vezes isso acontece mas assim quando você sempre sai assim existe um problema porque assim quando nós estamos confrontados agora com a palavra de Deus meu irmão ele vai apontar o dedo na nossa cara você quer ver que o entretenimento é secundário o rei Salomão que é o cara mais sábio da história do homem porque soube pedir pediu sabedoria para viver o povo foi dotado com o maior número de bens e de sabedoria que qualquer homem teve ou terá depois dele olha a frase que o cara diz ou ele é maluco ou é rei mais vale ir a casa onde há luto do que ir a casa onde há banquete porque na casa onde há luto os vios veem o seu fim e aplicam aquela realidade ao seu coração e na casa onde há banquete só há dispersão deixa eu te fazer uma pergunta você conhece algum lugar mais próprio para se jogar conversa fora do que festa o que que se conquista numa festa só joga conversa fora qual é a utilidade o entretenimento é a mesma coisa e joga é o que o teu avô falou faz a sensação de que você cumpriu o seu papel as mensagens de escurde o finei essas mensagens eram mensagens de contrição de quebrantamento levar o homem a reconhecer a sua fragilidade o seu pecado e aí ele apresentava o salvador na verdade os caras fazem um show que Jesus não tem utilidade alguma é massagem e ego no final o pregador é aplaudido Jesus é um nome vendável é bem vendável tem que falar ao nome de Jesus eu fico imaginando eu fico imaginando o que os apóstolos e os pais da igreja olhariam pra hoje e veriam esse monte de gente se titulando pastor e igreja sinceramente eu acho que eles teriam uma noção de que essa igreja está desviada se você pegar a bíblia e o que Jesus falou a maioria dos evangélicos vai pro inferno vão ver se eu estou errado estou falando com pastores podem me corrigir a maioria dos evangélicos vai pro inferno ou dos que professam Jesus disse o que nem todo o que diz senhor, senhor herdará o reino dos céus nós não acreditamos que um banda diz senhor, senhor nós não acreditamos que o católico diz senhor, senhor nós não acreditamos que o espírita diga senhor, senhor está dizendo pra nós e se ele diz que nem todo o que diz senhor, senhor herdará o reino dos céus mas somente aqueles que fazem a vontade ele simplificou aí você vai pra apocalipse João diz assim ah, mas eu vi milhares de milhares João não viu ninguém milhares acaba em 999 mil não chega nem a um milhão só a China tem dois bilhões de habitantes em meio a bilhões de habitantes ele não viu ninguém porque senão seria paradoxal o que o João viu e o que Jesus falou então, incrível que pareça ser evangélico é moda é bacana agora, isso por si só não credencia a pessoa ir para o céu é, a questão é sua igreja é boa por quê? porque te confronta porque a palavra que confronta ou ela é boa porque massagia seu ego e você sai leve de lado as canções são boas é agradável segura esse pensamento vamos falar sobre ele o stand up de domingo à noite vamos pro rápido break daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso enfim, o que que produz o entretenimento produz alguma coisa arrependimento mudança sai leve do culto que foi uma benção o louvor foi ótimo foi afinado e a qualidade foi boa demais vamos pro rápido break daqui a pouco a gente volta não sai daí o antenado volta já já